Eu gosto muito de correr, de pedalar, de ocupar a cidade mesmo, de ocupar a região que eu moro, assim, de conhecer, de sair para correr e conhecer. E Mar Revolto foi uma música que eu escrevi logo após um dia que eu saí para pedalar. Eu fui pedalando para um festival de música e a primeira parte, ela descreve realmente o momento e a cena da cidade, né? A cidade estava toda florida, vários IPs coloridos, estava nublado também, então tudo isso é algo bem descritivo na letra. Talvez uma das letras mais descritivas dentro desse disco. Essa tem a segunda parte, que é uma descrição mais interna também de uma pessoa que eu conheci no festival. Carecia de sair de casa um pouco, ver a vida nua, lua cheia, dando tom, que ali havia um coração com frio e medo de deixar para trás o cais que ancorava seus segredos e se desprender. Ela estava no término de relacionamento, não sabia se ia para frente, se deixava para trás aquela história. E eu, como tinha atravessado algo muito semelhante, eu meio que olhava a história de fora, né? Quando a gente olha de fora, a gente tem uma outra percepção. E é quando na letra eu falo que... Mas se hoje não tá bom pra navegar... Mas se hoje não tá bom pra navegar... Sustenta que a ressaca vai passar... Ver no céu outras cores, minha boca sabores, um dia mais pra ser... É essa confiança de que as coisas fluem, né? Dos movimentos das marés e que a vida... Ela não fica estagnada em um lugar. Então, de perceber que... Esse momento, esse turbilhão emocional que às vezes você tá passando... Vai chegar num outro lugar que isso você vai atravessar. Então, na última parte da música, a ideia do arranjo também... Eu geralmente penso os arranjos... De forma que eles realcem o que eu tô dizendo ali, o que a letra tá contando, né? Então, a música chega num lugar também completamente diferente do que tinha sido apresentado antes. A quarta parte da música é uma parte sem letra. A única parte que entra é a voz feminina também. E a bateria começa a fazer uma outra elevada... Entram outros instrumentos... E a música chega no final aqui, né? E aí quando entra a voz feminina... E aí isso... A música, ela ganha uma outra textura... E isso vai... E continua até ela ir baixando... Até a maré ir mudando... E ela relaxar... E chegar num outro movimento também. De que nem esse movimento também permanece, também muda. E aí... E aí...